A nossa equipe veio em Carpina na Escola Técnica Estadual Maria Eduarda Ramos de Barros para falar de um assunto importantíssimo. Aconteceu em Carpina o quarto fórum de estágio e educação empreendedora e a gente vai conversar aqui com alunos, com colaboradores, com pessoas que estão envolvidas nesse evento. A gente percebe aqui nas imagens que os alunos já estão fazendo as suas inscrições para daqui a pouco participar deste evento. E é sobre esse assunto que nós vamos falar com muita alegria, inclusive com pessoas que foram ex-alunas, foram ex-alunas daqui e que hoje são empreendedoras. A gente passou por um processo seletivo através daqui da Escola Técnica e daí, depois desse processo seletivo, a gente começou o estágio, passamos por um período de seis meses mais ou menos de estágio e a partir dessa experiência foi que a gente conseguiu, na verdade, a carteira assinada, como todo mundo conhece, né? Carteira assinada. Então, daí, nesse processo já faz uns dois anos, a gente já faz parte da empresa, já somos efetivos, já está tudo certo. E assim, a gente agradece essa colaboração, essa parceria que a escola teve, essa intermediação que a escola teve em parceria com as empresas locais. E estamos aí, né? Felizes e efetivas. Qual é a tua área? Quando você veio estudar, você pensou em uma área, né? E hoje você, nessa empresa, atua na área que você estudou? Sim. A gente, na época, fazia o curso de... Eu fazia o curso técnico em administração, ela fazia o curso de comércio. E daí, passando desse processo, eu entrei na área administrativa, na verdade, nós dois entramos na área administrativa, eu no turno da manhã, ela no turno da tarde, e continuamos. Ela ainda passou por um processo que foi para a loja, passou experiência de comércio e tudo mais, mas aí voltamos para a área administrativa, onde a gente trabalha até hoje. Foi fundamental estudar aqui na escola técnico? Com certeza, com certeza, sim. As experiências que a gente tinha na teoria, conseguimos colocar na prática e associar, né? Todo o conhecimento que a gente trouxe e a experiência também da vivência na cultura da empresa. Foi muito importante o curso, até por conta disso, né? A gente aprendeu e tinha um conhecimento e lá a gente praticava. Aí tudo que a gente aprendia aqui, a gente exercia lá. Aí foi bem importante o curso. E eu aconselho todo mundo a ter um curso técnico, né? Porque é muito importante. Esse evento é de extrema importância aqui para a cidade do Carpino, também como a cidade da Mata Norte, que ingressa os nossos jovens no mercado de trabalho e mostra o real interesse da parceria entre a instituição de ensino, que é a Escola Técnica Estadual Maria Eduarda Ramos de Barro, juntamente com as empresas parceiras, né? Que se o aluno chegar, adquirir o conhecimento dentro dessa instituição e não colocar em prática no mercado, acho que faltou uma perna. E essa perna acontece com um dos parceiros desse evento que está acontecendo hoje. O apoio é extremamente importante, até porque a gente busca parceiros que integram essa parceria e traz os nossos alunos de parte interna e os alunos externos de outras instituições, traz essa como a Faculdade do Uso Brasileiro, que tem um curso de administração e outros cursos, e faz um mix, né? Mostra o que o mercado de trabalho abrange, esse mercado de estágio, o marco abrange, o mercado de jovem aprendiz e outros nuances, né? Que atendem a necessidade do mercado. E também a gente, a instituição, a Escola Técnica Estadual Maria Eduarda Ramos de Barros, junto com outras instituições de ensino, também como o Grau Técnica, a Faculdade do Uso Brasileiro, que também faço parte do quadro de professores, que buscam integrar. Agora vamos falar com a gestora aqui da Escola Técnica Estadual, a do Ana Priscila Santos, que há quatro anos são quatro eventos. Esse é o quarto aqui na Escola Técnica Estadual. Como está sendo para a senhora assim, vivenciar esse momento de estar colocando jovens que estudam aqui no mercado de trabalho? Olá, Adilson, e a todos da TV diariamente, não é isso? Pois é, há quatro anos nós ofertamos, através da nossa coordenadora de integração escola, empresa Daniele Bonani, essa forma de abrir as portas da escola para a comunidade, para os empresários, que é o quarto fórum de educação empreendedora e também de estágio, certo? Então é extremamente desafiador, porque primeiro nunca existia essa história de ofertar, trazer os empresários para a escola, em busca de estágio, em oferta dessa mão de obra, e até para que eles próprios, os próprios estudantes, possam empreendedor, e possam empreendedor, certo? Então, a cada ano que a gente realiza o fórum, a gente tenta mudar o eixo, mas sempre na proposta do empreendedorismo, tenta trazer pessoas que atuam dentro da conformidade da lei, do estágio, para que as pessoas possam ver que o estágio é um degrau na busca do lugar do jovem no mundo do trabalho. E isso é espetacular, porque a gente vê nossos ex-alunos, nós vemos pessoas que vieram para cá e usaram a nossa escola como um caminho para se chegar no mundo de trabalho, e nós ficamos muito felizes por isso, porque o nosso papel enquanto escola de integrar a sociedade com os empresários acaba dando certo. A proposta permanece a mesma, que é facilitar esse processo de parcerias entre as empresas que já estão com a gente, e novas empresas, e trazer o aluno para repensar essa questão da empregabilidade. Mas a proposta do fórum mesmo é abrir esse espaço da escola para discutir esse tema estágio, para discutir esse tema empregabilidade, e principalmente para mostrar para o estudante ou para o jovem que ele é protagonista da história da vida dele, e que muitas vezes ele fica esperando uma oportunidade de uma empresa para ocupar o espaço dele lá no mercado de trabalho. E muitas vezes ele pode ocupar esse espaço sem ser necessariamente como jovem aprendiz ou como estagiário, mas como empreendedor. Bom, Leonardo, estamos aqui agora nesse momento encerrando nossa matéria, mas a gente percebe que foi uma matéria muito próspera com assuntos importantes relacionados ao empreendedorismo. Jovens que estudam aqui na Escola Técnica Estadual em Carpina, além de estudar, têm a possibilidade de finalizar os seus estudos e também já estar com seu emprego. A gente espera que todos os jovens tenham o exemplo de outros que estudam aqui e em outras escolas técnicas que venham estudar, aprender uma profissão, porque no final das contas ele pode também ser beneficiado. E aí eu sempre falo, vamos fazer uma atualização do seu e-mail?